Fala pessoal, Massa Vilana na área, desejando a todos vocês aí, ótimas festas, um feliz ano novo aí, tudo de bom, paz, felicidade e amor no coração sempre aí, queria agradecer todo mundo também que deu uma força legal pro canal aí nesse ano, o canal tá pra completar aí oito meses de existência e eu tô muito feliz com o rumo que o canal tomou, tive bem animado sempre, nunca desisti, nunca desanimei do canal, deixa eu ligar essa porra dessa luz aqui, pra ver se vai ficar melhor, aê, vai ficar melhor com a Tchê, Chassos, tô iluminado, Chassos, salva ele, e queria agradecer a todos vocês aí que deram uma força legal, a galera aí da Total, que é super gente fina aí, dá um suporte legal pro meu canal, inclusive pessoas de fora também, é, mandando um abraço aí, eu anotei alguns nomes aqui, eu sei que é muita gente, provavelmente eu vou esquecer de alguém, mas, quem eu lembrar, tá aí, mas quem eu não lembrar não foi porque eu não lembrei da pessoa, às vezes não é o tempo do anotar o nome de todo mundo, mas tá aí um obrigado aí aos admins da Total, que no momento são o Hugo, o Velho Gamer e o Pedro Augusto, que em breve eu devo estar, é, nomeando mais duas pessoas, subindo mais duas pessoas aí para os admins, apesar da galera tá bem, é, por dentro das regras, não tô vendo ninguém flodando, não tô vendo, é, ninguém, é, pedindo um like, pedindo um favorito, pedindo inscrição, essas coisas assim, mas os admins são importantes porque, é, são pessoas que vão tá ali pra manter a ordem e pra ajudar no grupo também, então tá aí o meu agradecimento aí ao Hugo, ao Velho Gamer e ao, ao Pedro Augusto, e, mandar um abraço pra todo mundo aí, o Will, do DoubleXP Games, o Vitim, do VitimY2Skill, o, o Arthur, o Malcalay, o Renatinho, ó, Renatinho, chassou, salva ele, é, o Fernando, grande parceiro também, gosta do cara de graça, o Eric aí, do Small Gamer, um cara muito inteligente, Junior Xisto, o Davi, o, o Johnny, Johnny que é um grande cara também, é, o GT, que é a maior comédia, o Gabriel e o Matheus, do Beca Gamers, é, o Matheus, do, MLS Full também, que é um carinha muito, super gente boa, o Tomás e a Nicole aí, da, do Diário dos Games, o Dino Falls, do Play em HD, o Rafael, que tem um canal de música aí, é, vamos ver aqui, o Fá, que é um cara que também soube interagir bastante com o grupo do Maníaco Gamer, o Tio Luiz também, que é a maior figura, cara, gente boa, o Emerson, o, o Leandro, que é um carinha novo aí também, que tá entrosadaço com o grupo, tá, pegou firme mesmo com o grupo, a galera já, é, vamos dizer assim, absorveu o cara, é, mesmo ele sendo novo lá no grupo lá, a galera tá interagindo legal com ele, dentro do Hardcore, que é super gente boa também, é, o Cleverton, o, o Kelvin, o McLeod, que também, sem palavras pro cara, Demir Sermentes, tá comigo há bastante tempo, o Nahan, o Bruno, do BRN Gamers, é, o Marcos, do Community Gameplays, o Marlon Knox, que chegou há pouco tempo no grupo, o, o Barney, que é a maior figura também, é, o Raik, o Raik Guedes, se eu não me engano, do, do Corrida Gamer, que traz saltos, gameplays aí, de corrida, de jogos de carro, o, o Dani do Biel, também, que tá aí bastante tempo comigo, acompanhando, é, deixa eu ver aqui, o Diego Oliveira, que é, eu esqueci o nome do canal dele, cara, desculpa, mas ele faz vídeo de terror, eu lembro disso, é, vamos ver, o Julio Mazuca, é, deixa eu ver aqui, mas quem, também, Shimbiko, do canal Shimbiko e Jaord, lá, o Pavando, desse Top C4, que não faz parte do, da Total, mas, super gente boa, Capitão Milan, tá comigo há bastante tempo, também, Alain Yoshiaki, é um grande parceiro, é, o Noturno, também, que, sem palavras, super gente fina, também, até quando teve a parada lá do, dos jogos lá, ele me deu uma força, tô esperando ele me responder, vou poder pagar ele, YouTube Moley, é, e a galera, cara, de Portugal, que, sem palavras, a galera de Portugal, que, é, começou, calma aí, tem uma paradinha aqui, eu tô atrapalhando essa porcaria dessa luz, é, vamos lá, a galera, o Fábio Ribeiro, do Reise, do canal Reise, o Vader Boy, que é super gente boa, eu gosto do cara de graça, também, grande amigo, o, o Ricardo, do Tioras, 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 Kéber, e o Kesman, que são, os quatro camaradas lá, da Total, são quatro portugueses, que, é, se adaptaram, né, a nossa rotina, é, e são pessoas, também, importantes para o grupo, apesar de serem de fora, não serem do Brasil, eles souberam, se adaptar bastante, então, é, tá aí, o meu grande abraço a todos, detonados Luiz, que o carinho eu conheci há pouco tempo, também, gente boa, a gente já deu algumas risadas junto aí, é, a galera que joga BF direto lá, é, o Alexandro, eu acho que é Alex, eu só chamo ele de Alex, né, é, que são amigos do MacLeod, de amigos, meus amigos, né, porra, de tabela, que a gente brinca aí no BF, é, deixa eu ver mais quem, a galera do Face Gamer, deixa eu ver mais quem, é, tem muita gente, cara, eu sempre, eu sei que eu vou esquecer de alguém, cara, mas, não é esquecer de alguém, é que eu não vou me lembrar agora, mas, tá aí, brigadão a todos aí, é nóis que tá, fiquem de olho no canal, em janeiro tem novidade, e o negócio vai ficar bom pra cacete, e vai ficar gostosinho pra caramba, e salva a ele, Jesus, é o que é isso, ó, ai, Jesus, o canal tá com quase 800 inscritos, Jesus, que todos sejam fiel, ai, Jesus, meu Deus, que todos salvem ele, salva a tudo, eu tô, vê todos os seus vídeos, avalia todos os seus, isso aí, galera, muito obrigado por esse 2012 aí, show de bola, e que o 2013 seja muito show também, cara, muito bom pra cacete, muito gostosinho, e é isso daí, valeu mesmo, brigadão, e, fiquem de olho, pra quem gosta, Ronald, valeu pessoal, é nóis, e eu não tirei o bigodinho, exatamente porque a galera gosta do bigodinho, então eu queria mandar essa mensagem com o bigodinho, de guerrilheiro colombiano, valeu!